Olá, boys and girls! Olá, amores! Vamos começar a nossa English Class? Yes? Tá todo mundo preparado? Pegou o caderno? Não? Então, pega teu caderno, pega tua caneta ou teu lápis Pra gente fazer as devidas anotações, certinho? Agora, vamos saber qual é o tema da nossa primeira aula de inglês de hoje? Vamos lá? Então, o tema é esse, pessoal, Simple Past, é isso mesmo Quero saber o passado simples, é muito importante, então já te prepara aí, porque vai ter muita, mas muita dica De como você pode utilizar aí os verbos nesse tempo verbal e de maneira bem prática Então, pra você aprender o Simple Past, você só precisa pegar alguns macetes, algumas dicas Combinado? Vamos para o nosso objetivo O objetivo da aula de hoje é esse Conhecer as diferentes formas dos verbos no passado simples, na língua inglesa, claro De forma, ou para dessa forma, aplicá-los de forma adequada em frases ou em situações do nosso cotidiano É isso mesmo, aplicar em frases, aplicar no dia a dia, deixar essa forma bem, mas bem próxima a nós Vamos saber um pouco mais? Então, o momento é agora Bom, Simple Past, o que é e como usar? Então, como eu já falei, o Simple Past é a mesma coisa que o passado simples Também vocês poderão ver com o Past Simple, é a mesma coisa, tá? Então, não muda, só muda aí a variação de colocar uma palavra depois a outra Bom, agora eu quero saber como é que a gente usa esse Simple Past Vamos descobrir todos os segredos Quando usar? Então, ele é indicado pra quê? Pra situações que aconteceram no passado e que já terminaram, então já foram concluídas Então, nota sempre Aconteceu, já concluiu, passado simples Agora, pra que o nosso passado fique ainda mais com cara de passado Acho que ele tem algumas expressões chamadas de expressões temporais E quais são essas expressões temporais? Então, eu separei aqui algumas que são mais utilizadas Nós temos, ó, yesterday, que é ontem, né? A mesma coisa The day before yesterday, que é anteontem Também nós temos last night, ontem à noite Last year, ano passado Last month, mês passado Temos também last week, semana passada E também o ago, que é atrás Então, quando a gente vai utilizar as frases no passado Uma dica é Você vai ter certeza que a tua frase está no passado Porque tem alguns verbos que pregam algumas peças Exatamente se tiver na tua frase essas expressões temporais Então, se no final de tua frase Ou no início delas Estiverem com uma dessas expressões Você já mata a charada Tua frase está no passado simples Então, ó, primeira dica aí Muito, mas muito interessante Pra este tempo verbal Se ligou? Agora vamos saber um pouquinho mais Bom, se a gente tem as expressões temporais Agora nós vamos ver o uso dessas expressões nas frases Dá uma olhadinha Que nelas a gente tem sempre no final Porém, algumas podem vir no início Separado por vírgula Então, vai ser comum você também ver dessa forma Primeiro exemplo We did not go to school yesterday Ou seja, nós não fomos para a escola ontem Olha aí o yesterday no final His birthday was the day before yesterday Ou seja, o aniversário dele foi anteontem Olha aí, ó The day before yesterday Que quer dizer anteontem Temos o outro exemplo She studied math last night Ou seja, ela estudou matemática ontem à noite Notaram aí todas as expressões no final das frases? E aí, ó Consolidou Aí o passado simples E aí nós temos A outra frase Utilizando também Só que agora a expressão Last year I traveled Aí a gente tem dois tipos de traveled Tá? Que é o verbo travel Nós temos a primeira forma Que é no inglês americano E o número dois está indicando Que é a forma do inglês britânico Que é aquele dobro de L Tá? Pronúncia é a mesma I traveled to Brazil last year Eu viajei para o Brasil ano passado Temos outra aí, ó Com last month They visited their uncle last month Ou seja, eles visitaram o tio deles mês passado I called you three days ago Ou seja, eu telefonei para você três dias atrás We learned how to dance samba last week Nós aprendemos a dançar samba semana passada Então, ó Dá uma olhadinha aqui Last year Last week Last month Tá tudo colocando aí, ó Meio Semana Ano Essas três palavrinhas Acompanhadas sempre de quem? Da palavrinha last Então, colocou last Quer dizer semana passada Last week Mês passado Last month Ano passado Last year Então, dicas aí dessas expressões temporais Ela está indicando exatamente aí o tempo que aconteceu E a tua frase, ela dá a ideia aqui Aconteceu e finalizou essa ação Certinho? Agora, gente Como é essa formação? A gente precisa saber como é a formação do simple pass Então, se liga nessa dica aqui, ó A gente tem o uso do did Que é um verbo, tá? Só que Quando a gente está utilizando o did do simple pass Ele não tem forma de verbo Ele sim fica com forma de auxiliar Então, fica a dica E esse did Ele vai ser empregado sempre na negativa E na interrogativa Quando eu nego E quando eu faço pergunta Eu vou utilizar o did Na afirmativa Não se usa esse did Como sentido de auxiliar Só quando ele vier na frase Na forma de verbo Certo? Outra coisa Temos um acréscimo aí de É de I é de E de Cada verbo Regular Vai ter uma finalização Então, vai depender aí Da finalização Da terminação desses verbos E aí vai garantir Se eles ganham A finalização aí É de E é de Ou só de Certo? Isso na forma afirmativa Com verbos regulares Temos abaixo aí o exemplo O verbo regular Dançar To dance E aí na afirmativa Ele fica Dance Danced Nota aqui Terminou em E Acrescentou apenas a letra D Na afirmativa I Danced Na negativa I did not dance Não tem o D mais Então, na negativa Você não coloca aí O acréscimo de D E Para fazer pergunta Vou utilizar agora novamente o did Did I dance? Certo? Abaixo Eu tenho o verbo agora Irregular Que é o fly O verbo voar Fly na afirmativa Ele tem uma formação diferente Então, verbos irregulares Eles possuem Eles possuem formação diferente Não tem regra para eles Não tem uma regra certa De terminação Então, fly Se tornou flu Então, na negativa Eu tenho I did not fly E na interrogativa Did I fly Então, a gente tem que ter cuidado Principalmente Com os verbos irregulares Na forma afirmativa Vamos continuando Que agora é a hora das regras Pay attention to the rules Ou seja Vamos prestar atenção nas regras Chegando aqui com os verbos A forma afirmativa E os verbos regulares Então, acompanha só as dicas Para a gente fazer sempre certinho A formação deles é simples Sujeito Verbo Mais o complemento Olha o exemplo She liked The English teacher Ela gostou Da professora De inglês Então, she aí é o sujeito Ela Liked O verbo gostou E o complemento The English teacher Certo? Então, formação bem simples Lembrando que like É um verbo regular Por isso que ele ficou Na formação com D no final Acrescentou aí o D Like it Vamos ver outras regras Gente, a primeira regra Para verbo regular No passado simples É de acrescentar o D No final De verbos que terminem em E Então, se o verbo foi regular Terminou com a letrinha E Acrescenta-se a letra D E aí temos o exemplo To love Que é o verbo amar Se tornou Loved To lie Mentir Se tornou Lied To arrive Chegar Se tornou Arrived E o verbo E o verbo To like Se tornou Liked No passado Então, nota aí Todas as terminações em E Dos verbos irregulares Acrescentou-se no passado simples A letrinha D Agora A segunda regra diz Aqueles verbos terminados em CVC Ou seja, consoante, vogal e consoante O que a gente faz com ele, gente? A gente tem que duplicar a última consoante Tá? E acrescenta-se a D Então, nota os exemplos To stop Olha aí a formação de stop T é consoante O é vogal E P é consoante Então, formação CVC To stop É um verbo regular Acrescentei aí Mais outro P E o E D A mesma coisa vai acontecer no To control E se tornará Controlled Dobra-se o L E acrescenta E D A mesma coisa To plan Planejar Se tornou Planned Dobrou-se a última letra Que foi N E acrescentou aí o E D E to prefer Verbo aí Regular Com formação CVC Dobrou-se aí O outro R E acrescentou Um E D Isso aí É para passado Com os verbos Regulares Certo? Terceira regrinha Diz o seguinte Os verbos terminados em Y Precedidos Ou seja Antes do Y Vier o que? Uma consoante Você vai retirar esse Y E acrescentar I E D Então no lugar do Y Ficará I E D Então a gente tem exemplo como Study Então nós temos terminados em Y A letrinha Y Antes veio D Que é consoante Retirou o Y Retirou o Y E para o passado Ficou studied Temos to worry A mesma coisa Retirou o Y Worried Temos to cry Que é o verbo chorar Retirou aí o Y Ficou cried E por último A outra temos To try Que é o verbo tentar Então Tried Todos terminados em Y Que antes vier Com uma consoante Tira-se o Y E coloca I E D Se liga na regra Agora E a quarta Também são verbos terminados em Y Mas antes do Y Veio o que? Uma vogal O que a gente faz? Apenas acrescenta E D Então não retira Apenas acrescenta Primeiro verbo aí To enjoy Que é o verbo aproveitar Então a gente fez o que? Acrescentou E D To enjoy Se tornou Enjoyed To stay Stayed To play Played Permaneceu com a mesma forma Apenas acrescentei E D Certinho, pessoal? Agora E os verbos irregulares? Como é que eu faço com os verbos irregulares? Gente Como os verbos irregulares Não tem uma forma Não tem uma regra certa Para vocês memorizarem Então vai ter que ser realmente na base do estudo Do colocá-lo no dia a dia Então por isso que os verbos irregulares Vocês precisam na forma afirmativa Terem sempre esse uso Através do uso É que vocês terão a memorização aí dessas formas Tá? Então Vejamos eles agora Trouxe essa tabela aí Gente Não só tem esses Tem muito mais Muito mais Então Cabe aí A cada um de vocês em casa Ficarem ligadinho Por que que eu falo isso? Olha o primeiro exemplo aí O verbo Be Que é o verbo ser ou estar Quando ele vai pro simple past Ele fica na forma de Was Mas também pode ficar na forma de War Então ele tem duas formas Então a gente tem que se ligar Temos aí O beer Fica War Que é o nascer Become Que se torna Became Então nós temos essas formações aí Desses verbos irregulares E você precisa Precisa o que? Sempre Vocês precisam estar em contato Com esses verbos É essencial Muito essencial Que vocês tenham em mente Sempre O uso desses verbos Que vocês tenham sempre O contato direto Com os verbos irregulares Não existe uma regra Para isso não Tem que estar em contato Certo? Agora Na negativa Como é que fica esses verbos Na forma negativa? A gente sabe que Afirmativo a gente precisa De uma atenção Dobrada E especial Mas Na negativa É bem simples Olha como é que funciona É só você colocar O emprego do did E acrescentar A partícula de negação Not E aí você já negou Sua frase Parece complicado? Não Vê só como é que fica Olha A formação é sujeito Então você vai ter Que ter um sujeito Aí uma pessoa Tá? Depois você tem Que ter o did Que é o auxiliar Não tem tradução Para ele Tá? Depois a gente tem A partícula de negação Not Seguida de quem? De um verbo principal E o complemento Pronto Teve isso Você já negou Olha a aplicação Na frase Como é que fica She Did Not Like The English Teacher Então nota que eu coloquei aí Separado exatamente Para vocês terem a noção De quem são aí Dentro da regra She Sujeito Did Aí o auxiliar Not A partícula de negação Acompanhado de like Que é o verbo E olha que esse verbo like Ele não ganha Acréscimo nenhum Então quando a gente vai para a negação E negação ajuda muito É só você saber O did Com o not Depois do sujeito E aí tua frase Continua do mesmo jeito Não é como a forma afirmativa não Que o verbo Ele vai sofrer aquela alteração Aquele acréscimo Não, não Ele vai ficar Na forma do infinitivo Sem o to Certo? E aí o complemento da frase The English teacher Ela não gosta Da professora de inglês Que não é o caso de vocês Eu tenho certeza Então gente Dica abaixo Did not É a mesma coisa que didn't Se você aí de casa Estava achando estranho Nossa, mas did not Eu nunca vi Did not Did not E didn't É a mesma coisa Tá? A diferença é que o didn't Que é essa segunda partezinha aí Ela está Contraída É quando eu junto as duas palavrinhas Retiro o o Do not E coloco aí Um apóstrofo É só isso O significado é o mesmo Certinho, pessoal? Agora Se a gente teve a forma negativa Eu preciso saber A forma interrogativa E aí? Como é que eu faço Com a forma interrogativa? Bom Também vai precisar Desse Abençoado Desse did O nosso carro-chefe dele Na negativa E na interrogativa É o did Did É o nosso auxílio Ele vai ficar sempre onde? Início Da pergunta Então joga o did No início da pergunta Teu verbo Ele não sofre Nenhuma alteração Ele volta Para a forma de infinitivo Sem o to E o teu complemento Da frase Então vê Did Sujeito Verbo principal Complemento E nunca esquece Para ser pergunta Também precisa Do sinal de interrogação Sinal de pergunta, né? Então vê o exemplo Did she like The English teacher Did Colocou aí na frente Já jogou o passado simples Com ele She E aí a gente vem Com o verbo like Da minha forma original Sem alteração E o complemento Da minha frase Facinho fazer pergunta E facinho Ir para negação É só se ligar Nesse pacete E quanto a afirmação Já sabe É só lembrar Das regras Dos verbos irregulares E os irregulares É realmente correr atrás E saber a grafia deles Certinho? Agora, amores Como eu sempre falo Chegou o momento Do let's practice together É aquela prática Que a gente faz junto Nunca fica sozinho Aí sem resposta, não Então vamos saber Qual é a de hoje? Bom A primeira Ela diz assim The negative form of He sold his car last week Is Eu quero saber A forma negativa Qual é a forma negativa Correta No passado Desta frase Que vocês estão vendo aí Então A gente vai analisar De uma por uma Letra A Eu tenho He doesn't Vocês acham que o Doesn't É um auxiliar negativo Correto para passado? Na letra B Também temos o Doesn't E aí um verbo Chamado sold Será que está certo aí Colocar essa partícula Negativa com auxiliar Mais o verbo Sold Verbo com ideia De passado Letra C He didn't sold É certo a gente Colocar um verbo No passado Mas uma partícula De negação Também no passado? Na letra D He didn't sell É correto a gente Colocar o verbo Com a formação De presente Mas com auxiliar Negativo Se for certo Vocês marcam E a letra E He doesn't sell Será que é correto A gente colocar o verbo Na forma infinitiva Com o auxiliar Doesn't Para dizer Que é o passado Lembra que a gente Acabou de ver A forma negativa Então foi a negativa E depois a interrogativa Será que está certa Essa frase Ou melhor Qual frase aí Que está certa De acordo com A gramática Da forma negativa No simple past No passado simples Você aí de casa Já conseguiu descobrir? Fazendo análise Frase por frase? Estou curiosa Quero saber também E aí? Vamos saber? Vamos ver se você aí de casa Conseguiu acertar Vê só Quem colocou Que seria a letra D Acertou E por que Que é a letra D Gente? Por que? Primeiro eu preciso Ter um sujeito Que aí é o He Didn't É did mais o not Então partícula negativa E o not Mais o auxiliar did E o verbo CEL Ele não fica no passado Ele continua Na forma do infinitivo Então é exatamente Essa estrutura Que eu preciso Coloquei meu verbo Na forma infinitiva E coloquei apenas A partícula de negação Acompanhado do did Que é o auxiliar Pronto Fechei Já tenho aí O meu passado simples E o melhor No final ainda tem Uma expressão temporal Last week Pra fortalecer ainda mais A minha frase Tá? Lembrando que na letra A E na letra B A gente tem o doesn't Doesn't É auxiliar para presente Presente simples Certo? E na letra C Eu tenho o didn't Não foi a letra C Porque o verbo CEL Não pode ficar SOUD Eu não posso ter Auxiliar negativo Que é o didn't Mais o verbo no passado Certinho? Agora, gente A gente fez essa Na segunda Nós temos aí Escreva a frase abaixo No Simple Past E aí eu quero exatamente Essas três formas Que nós temos Qual é? A afirmativa Ela vai ficar assim She O verbo lá em cima Não está GO Porque o WILL Tá dando o futuro Então esquece esse WILL GO A gente vai colocar no passado E como ficaria esse GO? WENT Então a afirmativa já matou She went To the United States of America E na negativa E na negativa? Como é que eu faço? Simples Coloca aí o She novamente E a partícula negativa Quem é? Didn't Ou did not Colocou aí o teu verbo go Ele vem pro lugar do went E coloca o resto da frase To the United States of America E pra fazer pergunta Como é que eu faço? Mais simples ainda Você pega o did E colocou no início da frase Pega o teu She Que é o sujeito Depois coloca o verbo go E continua com a tua frase To the United States of America Tá vendo como é fácil? Gente Facinho, facinho Pra você pegar uma frase Seja em qualquer tempo verbal E colocar no passado simples É muito fácil É só você seguir aí essas dicas A frase de cima estava com o que? Com o WILL Então retirou esse WILL Porque é futuro Não quero futuro Então você tirou o WILL Tua frase ficou parecida com o presente Certo? E aí você construiu as três formas Amores Reflexão de hoje Deixo pra vocês essa Be heroes of your own stories Sejam heróis de suas próprias histórias Então Fiquem todos com Deus Um grande beijo E um bye bye para todos E um bom dia 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 E um bom dia